E o governo vai prevalecendo O governo vai prevalecendo Mas ele vai prevalecer pra sempre Todas as eleições agora eles vão ganhar Todos os candidatos são deles, todos os partidos são deles Se ganhar um cara que trair eles, eles caçam o cara Como fizeram com um monte de gente, não é isso? Os caras dominaram, né? O plano marxista prevaleceu, né? Bom, ditadura judiciária, acabou mesmo Você detesta, você vai pra cadê? Pra que ficar dando murro e ponta de faca? Resolva o seu problema com sua família Aproveite o sacrifício de quem tá se doxando aí Pra dar a real a você, não é isso? Sim, exatamente Cara, sim, tem outra pergunta pra você aqui, Renatão Olhou o Agora Desc Renato, olhou o Agora Desc Agora Desc Agrodesc Tá escrito Agora Desc O que que é isso? Eu não conheço essa plataforma, o pessoal me indicou, mas eu nunca estudei Não, não conheço Você tá transmitindo isso no Insta Ou no YouTube Tá no YouTube Ah, pra você que tava só no Insta Ah, pra você que tava no Insta Por isso que Não, tá no YouTube Tá falando que tem supersets Como é? Superset Superset é, não Tem que aprender a usar supersets Tem que aprender a usar supersets Você vai ficar com 100% da grana Porque se a grana tá dando um terço da grana, os vacabundo na Big Tech, não é isso? Pô, eu não peguei esse bizu contigo, mas eu vou pegar, pros próximos eu vou fazer Tem uma pergunta pra você aqui também, do Diego Schmidt Né, alavancagem em Bitcoin com 90% do patrimônio agora com ele a 36 mil dólares É uma boa, Renato? É, alavancagem pode ser uma boa, pode ser uma péssima Depende se tem ou não chamada de margem E o que que você vai financiar E qual vai ser o custo desse financiamento E se você pode dar calote Se você tem uma casa que ninguém quer comprar E você consegue financiar no banco E pegar um dinheirão Mesmo que você não pague e nunca entrega a casa Pode ser maravilhoso, não é isso ou não? Pode, pode ser Uma casa que eu pedi Não queria ir na nada pela casa Só que o banco acha que ela vale um milhão de reais Ele financia Você pega 800 mil e não paga e entrega a casa Tá ruim? Hein? Tá, não Porra, maravilhoso Inclusive Inclusive o cara que eu comentei no início da conversa Que eu não sei se vai estar aqui no YouTube Ou foi numa conversa lá no negócio do Instagram Foi o Michael Saylor O Michael Saylor alavancou brutalmente Bitcoin Ele vai ser um dos homens mais ricos do mundo graças a isso Ele já era milionário antes Ele não precisava disso, né? O cara lá que fez a carreira Fez oficial da aeronáutica e tal Teve problema do coração Aí fez faculdade fora Fez MBA e tal Inclusive Com bolsa Paga pela O maior pagador de bolsa nos Estados Unidos São as Forças Armadas Americanas, bicho É o caminho para as melhores bolsas Que você consegue fazer faculdade com as menores notas Faz faculdade de medicina, direito, se você quiser lá Agora você tem que ter servido efetivamente E nos Estados Unidos Tem tanto os militares federais quanto os estaduais Tem Estado que tem tanque, canhão, como eu falei Submarino, avião de guerra Eles tem lá forças Como é que ele chama de, como é o nome? Guarda Nacional Que daria pau em muito exército, velho Texas, Califórnia Rapaz, os caras tem exército de verdade Tem canhão, tem tanque, tem tudo Inclusive tem unidades das forças estaduais Que lutam nas guerras americanas no exterior, inclusive Como se fossem mercenários Não, servindo como se fosse Como se fosse um PM a serviço da Senac Como o nome não tem guarda nacional Não sei o que aqui no Brasil Que o cara é PM da Bahia Mas vai trabalhar na casa do caralho lá Como é? Não tem força nacional aqui no Brasil? Tem, tem, tem Que o cara vai trabalhar em Brasília Não é uma pau A porra que for, não é isso ou não? Hein? É, o cara vai pra O cara vai pra todos os estados Como se ele tivesse emprestado, né? Utilizando a linguagem Coloquial emprestado lá no governo federal, não é isso? Exato Cara, em falar nesse negócio que você acabou de citar De guarda nacional Tu acha que o governo atual, ele vai acabar Ou ele pode acabar Ou ir utilizando o exército E fortalecendo a força nacional Pra, sei lá, como uma forma de jogar as forças armadas De lado e fazer Mas o exército O exército já tá de quatro, né? Nos últimos quatro anos Foi uma prova disso, né? Todas as gravações e tal Os generais, picas Os generais escolhidos por Bolsonaro Eram todos submissos Absolutamente a desarmamento a tudo, não é isso? Eles não precisam disso, não é? Exato É só você ver como é que tá o Ita De viadagem, de travertismo Da porra toda, não é isso? Veja lá como é que tá o Aman A porra toda, meu irmão Acabou, pô Tá entregue, não é isso ou não? A galera lá quer saber de receber o salário No fim do mês e acabou, não é isso? É, ninguém tá Tô na farda ali Só pra... Rapaz, a prova da PM da Bahia Caiu Rapaz, se for mentira Se for mentira Comente aí embaixo Caiu na prova da PM De Praça da Bahia Quem foi o primeiro transexual Com pica que o Grêmio veio? Hã? Caiu isso na prova da PM da Bahia É isso que o cara tem que responder Pra ser PM na Bahia, meu irmão Você sabe quem foi o primeiro transexual Com pica Gol Grêmio? Eu nem sabia o nome do Traveco lá, rapaz Que apareceu lá Nem pode dizer isso, se for mal Sacaneando sua porra Pra te demonetizar Mas caiu isso na prova, pô Tô lhe dizendo a você Eu não posso dizer Mas pode ter na prova da PM da Bahia Não é isso ou não? Hein? Caralho do céu Uma porra lá de uma desgraça Que eu nunca tinha nem ouvido falar o nome, porra Nem sabia quem era, porra Imagine Porra, hein? Pelo amor de Deus Caraca, cara Isso é muito bizarro O que que tá... Pô, da época que você fez o seu concurso Pra hoje Você vê uma grande diferença, né, cara? Não, a prova física, pô Porque teoria você tem até discussão, né? Ah, não, não sei o quê Prova física O cara desmoralizar O cara botar uma prova física simbólica pra mulher E uma prova física escrota pra homem Ele só quer que entre mulher, porra É, exatamente Mais uma vez o homem perdendo Pois é Se você botasse uma prova física De verdadeira, real Uma prova física mesmo De igual pra todo mundo Que realmente fosse um negócio Compatível com o cargo Você ia impedir essa galera Que não tem nenhuma vocação Que nunca deveria pisar ali E entrar na polícia Eles querem que a gente Sem vocação entre Pra desmoralizar o negócio Não é isso ou não? Exatamente Inclusive pessoas que não tem competência Nem física, nem mental Pra estar lá Porque vão se submeter a tudo Porque sabem que qualquer coisa Nunca vai arranjar um emprego Igual a desse fora Não é isso ou não? Exatamente Ou seja, escravo Mais um escravo Gente mais submissa Exatamente Exatamente Renatão A gente já tá chegando no final Mas eu queria te fazer Essa pergunta aqui Né? Você no seu livro Você cita Computador quântico Né? E eu queria saber de você Qual é o benefício Primeiro do computador quântico E se o computador quântico Ele vai ter Ele tem a possibilidade De hackear o sistema do Bitcoin É É A primeira pergunta Vamos Primeira, né? O computador quântico Quais são os benefícios Do computador quântico? Alguns tipos de cálculo Ele faria milhares de vezes Mais rápido Do que um computador normal Ele seria mais rápido Em tipos específicos De cálculo Alguns tipos de processamento De cálculo De alguns tipos de dados Ele poderia fazer mais rápido Alguns Alguns tipos de criptografia Que são usados no Bitcoin Ficariam vulneráveis Por exemplo Carteiras usadas Alguns tipos de endereços Alguns dinheiros do Bitcoin Poderiam ficar Vulneráveis A um computador quântico Super poderoso Se fosse criado E endereços Que você fizer Tudo como a gente ensina Lá no curso de autocustódia Não Endereços virgem E tal Tudo direitinho Feito como deve fazer Você não está vulnerável A questão é a seguinte Desde que existe bombagar Na década de 50 Se diz Que a fusão nuclear É nos próximos 10 anos Não é isso? Se diz que a fusão nuclear É nos próximos 10 anos Há 80 anos quase Não é isso? O computador quântico É uma coisa que se diz Que é nos próximos 10 anos Há 30 E nunca chegou Um computador quântico Que fosse comercialmente viável E mesmo que algum país Consiga fazer um computador quântico Comercialmente viável Que consiga atacar Alguns De que ele tem aquilo Ele vai perder o segredo Que ele tem aquilo Roubando alguns bitcoins Ou atacando outro país Atacando outro país Tem alvos Tem alvos mais lucrativos Do que roubar alguns bitcoins Não é isso? Exatamente E se ele roubar alguns bitcoins O mundo inteiro vai saber Que ele utilizou E que ele tem aquela tecnologia Não é isso? Exato E aí todo mundo muda Muda a criptografia Aquilo não serve mais pra nada Não é isso? É Ou seja Vai ficar inútil novamente No dia que for usado Ele se torna inútil Exatamente É uma arma Se você usar Em poucas semanas Não serve mais pra nada Exatamente Exato E Ele pode Hackear A segunda pergunta é Ele pode É dependo do que você chama De hackear Ele poderia Se tivesse uma carteira usada A criptografia A criptografia A criptografia de geração De endereços não Mas endereços já usados Tipo chaves privadas Que já foram usadas Já tem várias transmitidas lá Isso aí ele poderia Poderia No Brutiforce Conseguir Acessar esse dinheiro De endereços Usados Significa aí pessoas Que não tiveram os cuidados De segurança suficientes Essas pessoas estariam vulneráveis Então por exemplo A gente Então a gente Você Você não se encaixa Nessa fila Né Porque você Eu não sei Eu tenho uns trocados Endereços usados Eu tenho tipo Sei lá 500 reais Mil reais Endereços usados Eu poderia Mas é uma quantidade irrelevante Entendi Ó Saiu um super chat Aqui pra você Obrigado até pela pergunta Emerson Soares Que é o seguinte Renato Um cara autônomo Ganhando 3 mil por mês E sem nenhum patrimônio Tem 140 mil de limite No cartão de crédito Vale a pena Torrar esse limite Todo Pra comprar bitcoin agora E não pagar o banco Rapaz Provavelmente A maioria das pessoas A maioria das pessoas No Brasil Vão deixar de ter cartão De crédito logo logo Eles sabem disso Esse negócio do governo Limitar juros de rotativo As empresas Já falaram Que vão tomar 50 milhões de cartões No Brasil Talvez Se você não for agir rápido Você não vai poder agir mais A questão é a seguinte Tem leis Inclusive agora Que eles estão Querendo apertar Os credores Talvez Se você é autônomo E ganha 2, 3 mil reais Por mês Talvez você esteja Num país errado Veja aí o que o cara Que faz o que você faz No exterior Ganha Porque provavelmente Ganha 2, 3 mil dólares No exterior Inclusive vários Dos bilionários Dos Estados Unidos Tem um que é irlandês Acho que é Morgan Salvo engano Que ele antes A família dele Quando saiu da Irlanda Passou em todos os bancos Se endividou E depois nunca mais voltou Não é isso Então Mas aqui Renato Ele tem 140 mil De limite Quando passa De 100 mil reais Gastado Tipo assim A gente acabou de gastar Eu e você Gastamos 100 mil reais Pô O banco Ele vai querer lastrear O que o cara Gastou esse dinheiro Não Mas não deve ser Um cartão só Não deve ser Um cartão só Ele deve ter 10 cartões Com limite de 14 mil Não é isso que ele está Querendo dizer ou não Ninguém tem 140 mil De cartão Não é isso ou não É melhor e limitado Deve ser 10 cartões De 14 mil Uma possibilidade Tem muitas operadoras De cartão Que te dão crédito Se você fizer um CDB Não é isso Aí o cara faz um CDB Compra pra caralho Resgata o CDB Deixa a pica lá Não é isso É verdade Não tem uns Bote 20 mil de CDB Que te dá 30 Não é isso ou não Exato Mas aí Então você indica Pra ele investir em CDB Não Eu não faço Eu não faço Como é aconselhamento Eu digo que eu faria Não é isso Eu fosse ele primeiro Ia procurar ver Se não é viável Se picar desse país Porque ele está ganhando Um salário E isso aí Com um mendigo Lá no primeiro mundo O cara ganha muito mais Do que isso Não é isso Quanto é que ganha O cara fritando hambúrguer Atendente lá no McDonald's O cara ganha Dos 3 mil dólares 3 mil dólares É 15 mil reais Não é isso ou não Caraca minha irmã Muita grana É isso Quanto é que ganha Um Uber nos Estados Unidos Quanto é que custa Um Corolla lá A gasolina é metade do preço O carro é um terço Um quarto do preço Pelo amor de Deus Meu irmão ainda está em Portugal O Renato Meu irmão está em Portugal E é um país fodido E é um país fodido Comunista Comunista Portugal é um país bom Para o cara que é rico Porque pouco crime Escola grátis Com a participação No hospital Você paga 50 euros E faz 10 cirurgias Não é isso Exatamente E ele Comprou um carro Lá Que aqui é 140 mil O valor do carro E lá Ele pagou 10 mil euros 20 mil euros Financiado Não sei quantas mil vezes Ele deu 2 mil euros E pegou o carro Exatamente Carro zero Pegou zero Pegou zero E com juros de 1% 2% ao ano Isso é atome E aqui no Brasil Todo esse sistema Você compra um carro Você vai financiar um carro Você paga 3 carros Rapaz Se você quiser Eu vou lhe indicar um cara Rapaz Um policial De Portugal Para explicar Inclusive Seu irmão explicou Como é que funciona a GNR Lá tem Tem PCP Tem 3 Tem Polícia Nacional Tem a GNR Que é o Germano de Rique A PM de lá Tem várias Se você quiser Eu vou lhe indicar Alguns caras lá Para lhe dar entrevista De Portugal Para contar muitas histórias Da Polícia de lá É bem diferente também Você vira o meu cor-host Aqui A gente vai entrevistando eles E como eram as putas aí Como era o ponteiro O cor-host E como é que você fazia Você almoçava de graça aonde Não é isso E polícia paga almoço Rapaz Hein É verdade Não paga almoço Em canto nenhum Tu já pagou almoço Renato Pago sempre Faço questão de pagar É O brother lá Inclusive Quer me dar desconto E tal Eu não faço questão Nada Essa relevância Essa fama que você tem Na internet A galera te reconhece Na rua Quando você sai na rua A galera fala contigo Rapaz Ou você não vai ficar Em casa É Dentro Algumas vezes Eu vou sair em shopping Várias pessoas reconhecem Abraçam Tiram foto e tal Reconhecem na rua Acontece Acontece Constantemente Você também fica ligado Para emboscada Para não sofrer emboscada Porra Mas eu já não saio mais sozinho Eu só saio com duas Três pessoas com arma É isso Eu já não fico dando sopa Sozinho no meio da rua É muito difícil Exato É perfeito isso aí Cara O que você está falando Surgiu uma pergunta Para você aqui Tenho vários cartões Não posso sair do Brasil Vou torrar esse limite Opa Está na área Acho que acabou Que era duas horas Não é isso? Não sei Duas horas? Não, voltou já Mas zerou aqui O cronômetro Não é isso? Não Para mim Está 120 120 120 minutos Está certo Tem mais uma pergunta Eu estou liberado Comando Só duas perguntas Aqui para você Que aí Eu te libero Valeu, irmão Valeu, irmão Você já está cansado Você já está cansado É duas horas aí Depois já saia E a gente pede, irmão Ó Vários cartões Não posso sair do Brasil Vou torrar esse limite É um comentário Ó Quanto você acha Que o Bitcoin Vai bater próximo Ano Depois da Heavy Ralph Mas eu não faço a mínima ideia Eu não faço a mínima ideia Pode ir para todo lugar Agora se repetir os fractais Se ele tiver o mesmo comportamento Que ele teve das outras vezes É subir dezenas de vezes Não é isso? Se ele só subir 10 vezes Em dólar, irmão É muito capaz De subir 20 em real, né? Quer dizer Se o real cair metade em dólar Aí está ótimo Para o ano que vem, né, não? Exato A guerra acabando Essa farra lá Agora, não Tudo pode acontecer Inclusive se estourar a guerra Lá no mar da China Se tiver uma guerra cara Em Taiwan Que se prolongue O dólar pode ser fuder também Não é isso? É, pode ser errado Renatão Renatão Queria te agradecer Queria te agradecer, irmão Você tem uma Alguma coisa Que você falha aí Que queira falar Na verdade Rapaz, meu conselho É que se você tem Se você tem menos de 40 anos Caia fora desse país Não tem nenhuma chance, velho De regeneração institucional A salvação é individual Jesus foi claro Que a mulher das pessoas Iam pro inferno Eu tô me doxando aqui Eu tô me colocando Numa situação De ser sequestrado Morto Sua porra toda Pra salvar sua família Você aceita se quiser Não é isso? Tô procurando os remanescentes aqui As pessoas que queiram ser salvas Que não queira ir pro fundo do mar Com o Titanic Arranje seu bote Salva vidas Agilize logo Suas amizades fora Porque o que vai acontecer Nesse país Nos próximos anos Vai ser lento, gradual Mas é inexorável Não tem volta Envelhecimento não tem volta A destruição das famílias Não tem volta A destruição das instituições Não tem volta Você pode se salvar Agora você tem que agir rápido A janela de oportunidade É curta, bicho Quando você percebe Que o vagabundo Tem uma má intenção Você tem uma janelinha de reação Se você não usar Meu irmão já era Não é isso? Perfeito, Renatão Renatão Você queria deixar Mais uma mensagem? Nada, minha honra, comando Porra, foi uma alegria Bater esse papo aí Me desculpe Se eu falei uma coisa Que incomodou de alguma maneira Que te ofendeu Ih, você tá doido Pra mim foi maravilhoso Já quero te convidar Se você tá aí com a gente Valeu Mas vamos Deixar esse vídeo rodar Irmão Irmão Muito obrigado Minha continência Eu que tenho que prestar Continência ao senhor Tamo junto, meu irmão Pra quem fica, galera Episódio 32 Finalizado Tamo junto Compartilha bastante essa live aí Valeu Valeu Valeu, irmão Valeu, irmão Vou lhe mandar o contato Do português lá Inclusive o cara foi expulso Da polícia Ele foi expulso De várias polícias lá É um cara que tem várias histórias Se você quiser bater um papo Com o cara Pô, me manda o contato dele aí Me manda o contato dele Com certeza Valeu, abraço Tamo junto, Renatão Tchau 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 Tchau